do grupo Os Fabulosos. Mais tarde, já entrou na companhia de teatro famosa da época de Alda Garrido e interpretou Rosinha na peça Madame Sangentes. E então se destacou em grandes obras premiadas, em espetáculos de sucesso como Doce Pássaro da Juventude, Electra e Clarice Lispector, sua grande amiga, lhe deu o melhor personagem de Perto do Coração Selvagem. Logo depois, fez um uísque para o rei Saúl, que lhe rendeu o maior prêmio do teatro, o prêmio Mulher de Melhor. Veio o cinema na sua vida. Já iniciou com um êxito de bilheteria, Aviso aos Navegantes. Fez então Aventura no Rio, Com o Diabo no Corpo, Rua Sem Sol e o clássico mais famoso da época, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, que foi proibido pelo regime militar. E ficou gravada uma frase de Glauci, dita ao coronel Menezes Cortes, responsável pela proibição do filme. Olha, o senhor me dá licença de acreditar na natureza humana, porém não posso deixar de destacar alguns clássicos do cinema em sua carreira, como foi O Noivo da Girafa e O Grande Terra em Transe. Fez também Tempo de Violência, Navalha na Carne, que lhe rendeu muitos prêmios. Com o rei Roberto Carlos e O Diamante Cor-de-Rosa. Seu último filme foi Cassie Jones, O Magnífico Sedutor. Na TV, vou destacar algumas novelas e de grande audiência, como Irmãos Coragem, Véu de Noiva, Rosa Rebelde, A Última Valsa, todas na TV Globo. E estava fazendo a novela Hospital, na TV Tupi, quando em meio às gravações, ela tem um infarto fulminante, mesmo a doença, que levou sua mãe um ano antes, deixando a atriz muito preocupada. Mas a parada carregada nos deixando aos 38 anos e 21 anos de carreira. Klaus Rocha foi casada com Jardel Filho, um dos nossos maiores atores, e fez muitos outros grandes sucessos no cinema e na televisão. O mito da teledramaturgia brasileira. Klaus Rocha. Lembrando que o endereço para todas as minhas...